Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer algumas ocorrências com uma polícia. Suspeito no ROTCAN, alguma coisa assim. Opa, tá ali, tá ali, tá ali. Parou, parou, parou. Vamos atrás dele? Ele parece que tá numa velocidade um pouco reduzida. Opa, acho que ele vai ultrapassar que é perigoso. Não, ele vai indo devagar. Tô aqui na contramão, meto bala mesmo. Vamos atrás dele? Putz, ele tá adiando dos carros, que bom que eu tô de sirene porque todo mundo sai da frente. Tá difícil, meu Deus. Vou bater... Nossa, gente! Opa, ele acabou batendo, eu consegui. Ou, rastei também, né? Explodiu o carro dele. Los Santos. Gente, vocês tão vendo que eu tô com essa estrelinha, né? Na hora que eu peguei... Na hora que eu roubei os carros de polícia, opa, quando foi sem o meu crime, É... Infelizmente, eu não tinha botado o código nunca a ser procurado. Então, não... Mas, entrem, os da polícia não vai tentar me perseguir. Tamo ali na frente. Eu vou tentar fazer... Chegar a surpresa. Vou dar uma ligadinha na sirene. Pros carros derem preferência. Opa, o cara acabou batendo. Deixa eu... Calma, carro. Vamos lá. Atrás dele. Parado, indivíduo. O indivíduo vai ser pego em flagrante aqui pela polícia. Vai ser pego agora. Para. Bateu na viatura policial. Pronto, agora eu pego. Ainda não, cacete. Ele tá fugindo. Vamos atrás do... Dele. Isso, vamos parar, gente. Olha a população aí. Vamos parar, vamos parar. Perfecção. Opa. Agora eu pego ele. Parou. Matei. Felizmente. Opa. Opa. Red time. Deixa eu dar uma ré. Acho que eu vou por aqui mesmo. Vamos atrás dele. Vamos acelerar firme. Aqui a viatura... É muito difícil eu passar por aqui. Por isso que eu... Aqui é bom usar o sirene. Vou cortar aqui o caminho. Vou cortar aqui. Eu já encostei nele, mas agora eu vou efetuar a prisão. Caramba. Pegou ele. Agora eu pego. Chegou atropelando, meu. Que raiva desse... A minha viatura, caramba. Quase caiu no rio. Gente, se eu tivesse caído no rio, eu jurava que eu matava aquele cidadão. Agora eu peguei ele. Agora eu peguei ele. Parou, parou, parou. Renda-se. Aqui é a abordagem da polícia. Eu tô mandando para já. Não serei obrigado a te balear. Vou ser obrigado sim. Matei ele. Ocorrência de nível 3, nós matamos o indivíduo. Felizmente, eu consegui efetuar disparos, certeiros e matadores. Vamos descer aqui. Ocorrência à noite. Ligar as unfãs. Já tem uma ocorrência aí pra gente. Redcon. Hum, é aqui embaixo. Pensa que eu não sei onde é o Redcon. Já teve várias ocorrentes em Redcon. O indivíduo parece que tá ali, ali, ali. Caramba. Aqui é o Redcon. Fuzilei ele. Putz, é aquele ali. Para, caminhão. Ele parece que tá numa caminhonete. Não, é carro de ganho, meu. Olha, olha, olha o que ele fez. Quase ele bateu. Ai, será que ele vai descer aqui? Não, não, não dá isso aí. Pode sair, motoqueiro. Vou acelerar fundo aqui. Parou, 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 parou. Não, caminhão. Bateu, bateu. Eu vou descer aqui. Caramba. Matei. Felizmente eu consegui. Ai, foge, foge. Fala, mano, grande. Vou pegar. Ah, então. Quase eu bati. Calma, trator. Isso. Ai, meu Deus do céu. A Kung conseguiu desear. Vamos lá pra corrente. Abre espaço, abre espaço. O Bop ali atrás. Eu chamo aqui, sabe, o Bop? Hum, meu, eu acho que o indivíduo agora vai ficar sem saída. Agora eu vou pegar ele. Vou fazer ato de surpresa. Surpresa! Consegui matar o indivíduo, felizmente. Felizmente eu consegui assassinar. Outro com a Rinset pertinho. Acho que agora eu vou pegar ele. Mais fácil ainda. Eu já vou chegar atirando. Agora a socorrência. Right on. Ai. Vou cortar aqui pela grama mesmo. Essa ocorrência, ela já vai ter... Os caras já vão atirar. Então eu vou ter que ir com cautela. Cautela, cautela, cautela. Cautela, gente. Cautela. Aqui eu ainda não consigo entrar. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Gente, é muito perigoso. Eu vou pegar aqui na contramão. Que bom que os caras estão desenhando. Que bom, né? Estão desenhando o cacete. Os caras chegam batendo. Ai, meu Deus. Não, não, não. Para. Isso. Que bom que eu estava com a sirene. Agora, agora... Opa, agora. Gente, mas é muito perigoso isso. Isso. Sabia que os caras estão atirando. E aqui... Caramba, viu? Gente do céu. NotHot. Olha, gente. Nessa próxima ocorrência, eu juro... Que a minha... A viatura vai explodir. Agora, vamos acelerar tudo aqui. Na grama. Não vou bater agora de jeito nenhum. Vamos acelerar. Opa, olha ali o Bop fazendo a percepção no caminhão. Eu vou prestar aqui o apoio. Vou dar a preferência para ele. Mesmo sendo mais capacitado. Olha aí, gente. Dois indivíduos. Vamos a três deles. Vamos a três deles. Ocorrência de nível 5, caramba. É muito fácil a ocorrência de nível 5. Putz, você jura, Diego? Que é fácil? Gente, eles vão explodir. Pelo menos eu consegui completar a ocorrência de nível 5. Ai, meu Deus, gente. Ocorrência de nível 6. Gente, eu não sei que nome... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei que nome que eu vou dar. Ai, meu Deus. Agora eu ferrei. Obrigado por acompanhar o vídeo. Pra vocês, né? Porque... Não! A barca sobreviveu! Por que que eu chamo de barca? Não sei. Vamos lá. Acelera fundo. Meu, eu acho que esse vídeo é o mais top até agora. Ai, gente do céu. Eu vou ser baleado. Eu vou ser morto, caramba. Eu tenho certeza disso. Olha. Eu vou chegar com uma cautela assim... Do tipo alta. Do tipo altíssima. Gente, olha. De tão primosa que deve ser esses caras. Que eles estão vindo ali. Vou deixar ele bem na frente. Olha, gente. Olha onde eles estão. Olha, eles já estão atirando daqui. Não acredito. 1800. As ameaças foram eliminadas. Eu consegui completar uma missão de nível 6. Gente, valeu pra acompanhar esse vídeo. O vídeo mais longo já feito. Muito obrigado mesmo. Fiquem bem. Passem bem. Se inscrevam no canal. Gente, mas... Tô falando sério. Nossa, essa minha barca correu pra caramba hoje. Sabe o que eu acho? Eu não vou parar de fazer vídeo, não. Eu vou parar este bop. Que não deve estar com pressa. E vou fazer ocorrência. Vou andar um pouquinho com ele. Ótimo essa ideia. Fazer um vídeo longo. Estilo Vabs. Todo mundo que curte games conhece o Vabs. Ou então você... Não vou falar que você... Se você não conheceu o Vabs. Tá bom? É feio falar palavrão. Tá? É feio. Mas tudo bem. Não... Quem não conhece o Vabs não é nenhum palavrão. Sabe por quê? Porque lá na minha escola todas as meninas acompanhavam aquele galo frito. Só que eu não conhecia. Ah, galo frito, pate que te pariu, né? Pate que te pariu? Ô meu Deus. Vamos abordar aqui esses suspeitos. Pode passar a polícia. Eu chamo o seu de bop, tá gente? Vamos se acostumando. Olha, vocês estão... A minha vida tá muito pequena. Podem... Podem conseguir... Opa! Tentou me atirar, me balear. Só que eu fui mais esperto e baleei primeiro. Eu vou fazer essa massa fácil. Que é... Vamos lá. Puts, fiz errado. Pronto. Agora... Opa, gente, não se preocupem. A câmera caiu. Isso sempre acontece. Agora eu não sei mais. Ah, tá bom. Vamos fazer... Mais abordagem. Puts, eu parei aqui. Aqui é ótimo pra fazer abordagem. É assim que se faz abordagem. Volta aqui, senhor. Eu quero... Ver... Se você tá fazendo corte de arma. Ó, se eu ficar na sua... Eu vou apontar arma pro senhor. Mãos ao alto. E isso... Tive que matar o indivíduo. Porque ele acabou fugindo. Da polícia, né? Quando eu foge da polícia. Eu tenho que balear. Gente do céu. Não acredito. Olha onde foi parar a minha viatura. Gente do céu. Algum maluco desgraçado deve ter empurrado. Mas tudo bem. Vamos acelerar um pouquinho com ela? Puts, gente. Olha. Olha aqui. Como é bom de acelerar com as viaturas. Esse motorzinho podia ser um pouquinho mais potente, né? Um turbo cairia bem. Vamos abordar. Aqui parece um local perigoso. Opa, ladeira. Caramba. Gente, essa ladeira é muito pesada. Vamos ver se... Para. Parou, parou. Gente, pelo amor de Deus. É uma abordagem policial e... É... Se você fugir pela terceira vez, eu tenho permissão para atirar. Então, vamos voltar aqui, por favor. Você fica na sua. Muito bem. Pelado. Olha, sem camisa. Você está aparentemente... Opa, está me abrigindo. Estava aparentemente bêbado. Deixa eu dar umas belas acertadas. Pronto. Vai. Eu vou ter uma conversa com esse cara da baia. Senhor, senhora. Eu vou te dar uma dica. Não é muito... Você... Você fica parada. Eu vou te dar uma dica. Que não é muito legal. É melhor você andar na sucovia. É... Você está me agredindo? Ah, eu estou calminho, né? Estou calminho e nada morre. Você também, caramba. Você também. Escapou, filho da mãe. Pai, não escapou nada. Vou te render. É isso. Gente, valeu para acompanhar essas minhas abordagens. Foi muito legal. Foi muito legal jogar aqui. Valeu por ver esse vídeo. Até mais. Nos próximos vídeos, vocês... Acidentalmente... Parece que eu dei volta no chico. Então... Encontrei no meu carro. Então, valeu para acompanhar o vídeo. Espera aí, mas o carro estava ali. Foi muito legal vocês a participação. Mas ele estava do outro lado. Mas... Dá like no vídeo. Mas ele estava do outro lado. Mas dá like no vídeo. Mas ele estava no outro lado. Mas dá like no vídeo. Inscreva-se no canal. O canal que... Que posta vídeo três vezes ao dia. Quer dizer... Quer dizer... Posta três vídeos por dia. É. É, gente. Pode... Pode conferir. Não tem um dia que eu não poste vídeo no YouTube. Ok? Porque eu tiro um dia que eu faço uns... Cinco vídeos. Um dia eu faço. Dois dias eu posto. Um dia eu faço. Dois dias eu posto. Valeu para acompanhar. Tchau. O vídeo mais longo do Diego Games. Até mais.